Pastor, gostaria de saber como começou o trabalho das Assembleias de Deus no Brasil? O trabalho das Assembleias de Deus no Brasil começou no dia 19 de novembro de 1910, quando chegaram a Belém do Pará, os irmãos Gunnar Vingre e Daniel Berg. Eram suecos e realizaram o primeiro culto pretencostal no Brasil, a rua Siqueira Campos nº 67, visto na casa da irmã Celina Albuquerque. Foi ela também a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil. Era a esposa de um comandante de navio. Este trabalho evangélico, logo após, passou à congregação oficial, que consagraram com o nome de Assembleias de Deus. O Evangelho, naquela época, era muito perseguido, mesmo que já existisse em nossa pátria o Evangelho, pois o primeiro culto realizado no Brasil foi na ilha de Velha Camão, hoje Escola Naval de Guerra Brasileira, isto numa tarde de quinta-feira de agosto de 1557. O início do pastor foi Pedro Richer, e o tema da mensagem daquela tarde foi o Salmo 27. Mas, neste Evangelho, não havia cura pelo poder da oração, não havia profecia nas igrejas e nem o batismo com o Espírito Santo. Essas bênçãos, os crentes do Brasil, vieram conhecer com os ensinamentos dos pregadores Daniel Berg e Gunaville, que os revelaram os segredos dos donos espirituais. A primeira perseguição pela qual passou a Assembleia de Deus no Brasil foi quando congregavam unânime em um pequeno templo e foram presos e espaltados. E, ao chegarem à delegacia daquela cidade, foram ordenados a limpar o cemitério da mesma, onde trabalharam dois dias sem se alimentarem. Mas nem a fome, nem o cansaço abateu os ânimos, nem afugentou a alegria do Senhor Jesus Cristo em cada coração, pois era mais do que a inveja dos inimigos. Hoje, em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu e em cada povoado tem uma igreja. O diabo já perdiu a peleja. Amém. Amém. Amém.